Música Tua palavra sagrada é perfeita pra nós Tua palavra é justiça, é a direção Tua palavra é luz que domina o caminho Glória para os meus céus, é a Tua palavra Quem pode mudar a tua vida é o Senhor Jesus Quem te dê no caminho certo é a sua luz Quem que vai ser de novo é o Senhor Jesus Quem te exata da morte foi o poder da cruz Vem comigo que eu te mostro o Senhor Aonde a gente tem o Pai adorar A único dia Vem comigo que eu te acalto o Pai Existe sua presença demais Meu melhor amigo Tua palavra sagrada é perfeita pra nós Tua palavra é justiça, é a direção 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 Tô pra ver a justiça, é a direção Tô pra ver a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra Tô pra ver essa cadeia, perfeita pra nós Tô pra ver a justiça, é a direção Tô pra ver a luz que ilumina o caminho Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra